A palavra que você recebe de uma autoridade espiritual, quer seja essa autoridade, um pastor, um apóstolo, um padre, qualquer autoridade, qualquer um que está falando em nome de Deus, ela entra dentro de você, ela entra na sua alma, ela entra no seu espírito, e ela é uma palavra que pode te levantar, diz a Bíblia que o poder da vida e o poder da morte está na nossa língua. Não sou feiticeiro, não sou macumbeiro, pelo contrário, eu tenho horror disso, mas quando um pastor, olha para você, e vê miséria em você, Vem cá irmão, mas já que a irmã levantou, vem, pronto, isso, tem que ser assim, eu vou incluir a irmã agora, no Vale do Sal, oferta de sacrifício, Eu sou um pastor, aí eu olho para ela e falo assim, coitadinha da irmã, vou falar para ela dar uma ofertinha, porque, não tem nada não, Pobrezinha da irmã, bate o pé e fala, está amarrado, está amarrado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Quando um pastor, olha e vê miséria na vida da pessoa, derrota na vida da pessoa, ao invés dele levantar a pessoa e dizer, eu vejo prosperidade em você, Está aqui seu sacrifício, porque Deus vai te dar a vitória, ele vê negativamente coisa para baixo, entendeu ou não? Ele está sendo um feiticeiro, pode ser até daqui, pode ser qualquer um, que faz isso, que tem dó, está sendo um feiticeiro, Porque a feitiçaria é feita com a? Língua, deixa eu ensinar outra coisa, porque vocês vão encontrar as vezes feiticeiro dentro de casa, Obrigado viu irmã, Deus te abençoe, viu? Você é rica, eu olho para você, eu vejo prosperidade em Jeová Jiré, aleluia, aleluia! 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 Aleluia!